Onde quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mar No momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Atenção no pensamento muito antes de falar Você vai ver, vai colher o que plantar A justiça é um deus que o tempo vem mostrar E o nome dela não se usa pra vingar Onde quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mar Atenção no pensamento muito antes de falar Onde quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mar No momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Atenção no pensamento muito antes de falar Você vai ver, vai colher o que plantar A justiça é um deus que o tempo vem mostrar E o nome dela não se usa pra vingar Atenção no pensamento muito antes de falar Atenção no pensamento muito antes de falar Onde quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mar Atenção no pensamento muito antes de falar Onde quantas pedras que tu planta vai colher Onde quantas pedras que tu joga no astral Eu vim, eu vim te mostrar seu próprio mar Onde o momento adequado que o destino escolher Eu vou mostrar o que tu planta vai colher Atenção no pensamento muito antes de falar Atenção no pensamento muito antes de falar Você vai ver, vai colher o que contar Atenção no pensamento muito antes de falar Atenção no pensamento muito antes de falar Onde quantas pedras que tu planta vai colher Atenção no pensamento muito antes de falar Você vai ver, vai colher o que contar A justiça é um Deus e o tempo vem mostrar Que o nome dela não se usa pra vingar A justiça é um Deus e o tempo vem A justiça é um Deus e o tempo vem